E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um jogo top, eu já trouxe esse jogo aqui um tempo atrás, mas me falaram que o jogo tá fenomenal, olha os gráficos aí ó Olha isso, eu vou ficar de frente pra vocês aí, tomo um copo usado aí, tá caindo neve, nós estamos no nosso mapa tá, nós precisamos chegar no nível 3 pra poder sair do mapa O jogo é top demais, é o Saga of Survival, tá, eu vou ter um nome na frente ali ó, Store Mafel, negócio assim, Store, uma parada desse tipo aí, se vocês souberem me corrija aí, beleza, como é que se fala esse nome aí Tá, eu vou deixar o link na descrição aí pra você baixar, um link direto pra baixar tá, se você quiser jogar junto com o Tubarão aí, que o jogo tá fenomenal, olha isso cara Olha como tá lindo o jogo cara, tem uma parada de baú aqui ó, olha isso, equipamentos, suprimentos, vou chegar lá, vou chegar lá, vamos passando aqui ó Vamos pegando essas pedras aqui ó, beleza, show de bola, aqui a gente precisa de picareta né, cara o jogo tá lindo demais, tá muito top perto do outro jogo Vocês vão ver o mapa quando nós chegamos no nível 3 aqui ó, e outra coisa, não tem automático aqui, o automático aqui ó, elimina as criaturas Então pra gente botar no automático aqui, a gente tem que eliminar todas as criaturas, vamos ver aqui o que tem aqui nessa carroça aqui ó, ó, beleza, vamos pegar tudo aqui ó Ah não, essa parada aqui é minha, eu posso jogar as coisas aqui, entendeu, eu posso jogar as paradas pra cá, vamos jogar essa carne pra cá, vamos jogar essa parada de bebê pra cá, jogar pra cá Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos voltar aqui, show de bola, rapaz o jogo tá lindo demais, eu tenho que matar aqueles bichos ali tá, mas eu não vou matar eles não Eu vou chegar no nível 3 aqui sem matar eles, beleza, então vamos lá, vamos lá, caraca, que isso, tubarão não lembra o nome do jogo, cara, não sabe falar o nome do jogo É tubarão, caraca, tubarão tá coroa né galera, tubarão tá coroa, pega aí ó, show, beleza, estamos no nível 2, vamos subir pro nível 3 rapidinho aqui ó Quem tá jogando esse jogo aqui? Deixa eu comentar quem tá jogando esse jogo aqui ó, tem uma parada de olhinha aqui, tá 48 aqui, vamos comer uma frutinha aqui ó Ó, ó, aumenta legal aí, vamos comer essas frutinhas aqui, que beleza, show de bola, tá bonito, pega aí ó, vamos quebrar logo essa árvore aqui pra gente ver o que a gente consegue lá Ó, um javali jovem ali ó, beleza, ele tá me atacando esse javali? Ele tá me atacando, ele tá me atacando galera, corre, 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 tuba Ah é? Toma, toma, eu tô sentindo que tá com um pouco de atraso, tá, tá com um pouco de atraso, eu tô sentindo essa parada aí, beleza Mas, isso é uma parada que eles podem corrigir de boa, cara, o jogo tá muito lindo, cara, tá muito lindo mesmo, a pegada é diferente aí ó Vamos lá, 96 de HP ali ó, show, já estamos no nível 3, vamos ver se a gente consegue partir lá pro outro lado, ó Vamos ver se a gente consegue aqui, opa, chegamos aqui ó, mapa bolado aqui ó, mapa mundial, tá, tem uma criatura diferente ali ó Olha isso cara, olha o tamanho desse mapa, vou passar aqui pra vocês terem uma ideia Cara, se vocês quiserem que eu traga uma série aqui pra esse canal aqui, deixa nos comentários aí, beleza? Que isso cara, que isso, esse jogo merece uma série, na moral, esse jogo merece uma série cara Olha isso, nevando, os gráficos tão impressionantes, tá, a jogabilidade tá legal, beleza, olha, que lindo Que isso, não acaba o mapa não cara, que isso, Jesus Cristo, é muita coisa cara, olha isso, catatumba, parada toque Só que eu quero, a gente voltar pro nosso, lá, ah, já chegamos aqui, a gente volta tudo, tá Aqui, ok, isso aqui, requisitos, ah, tem que assistir vídeo, tem que assistir vídeo, acho Acampamento bolado aqui ó, ah, esse nível 2 aqui também ó, bolado 5 segundos Então pessoal, brota o like aqui nesse vídeo aqui, compartilha com a amiga de vocês Se inscreve no canal se não for inscrito Eu postei vídeo de Free Fire, momentos engraçados, muito top no meu canal principal, no meu canal 2 O link tá na descrição, é o primeiro link da descrição, corre lá pra assistir que foi muito maneiro Muito maneiro mesmo, isso aqui é o que? Isso aqui é a base do camarada aí ó, convidar o clã, escrever Esse jogo aqui me falaram que tem multiplayer, tá, só que você tem que desbloquear, tá Tem que desbloquear o multiplayer pra você poder ir de boa, beleza? Beleza, beleza, aqui a floresta, a floresta amaldiçoada, cara, quero uma parada mais ou menos aqui galera Não tem, não tem, o que é isso aqui? Bagulho abandonado, requer marca de balu Então vamos nessa daqui mesmo ó, aqui ó, vamos nessa aqui ó, vamos aqui ó Cume de pedra, vamos botar um correio aqui, caraca Pertinho da gente aqui, 23 de energia, eles tem que melhorar isso aí O pessoal reclamou também, eu vi o pessoal reclamando da parada da energia aqui do jogo aqui Cara, o jogo tá sensacional, pouquinho que eu brinquei ali, o tutorial que eu fiz ali O jogo tá espetacular, beleza? Vamos lá, vamos lá, ó, uma abaixadinha aqui ó Sapo, perere, aqui, hã, 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 sapo, perere, aqui, hã Olha o javali, olha o javali, essa arma aqui é lerdeza pura, né? Tá vendo ó, você, eles tem que melhorar essa parada aí, tá? Tem que melhorar essa parada aí, porque o javali não vai pegar nada? Não droppou nada o javali? Não Entendeu? Eles tem que melhorar essa paradinha aí ó Beleza lá, tá vendo? Eu bato nele e... O que que acontece? Depois que, olha lá, tá vendo? Tá com atraso, cara, tá com atraso Isso não é bom, isso não é bom, a gente tem que melhorar isso aí Beleza, que esse javali deu uma paradinha pra gente aqui Vamos começar a parada aqui, vamos usar Entendeu? A gente precisa usar aqui ó, pega ali Show de bola, vamos ver aí ó Devagar, opa, tem um sapo aqui Aí vem sempre o sapo e vem o javali, né? Beleza, caraca, muito maneiro, mané Cara, o javali tá com uma aqui pra gente aqui ó Ele tá se movimentando o javali ó Ó Boa, tá vendo? Um atrasozinho aí ó Acho que tá maneiro O que é isso aqui? A gente tem que ver o que é aquilo ali ó Cadê? Vamos pegar aqui no... Isso aqui a gente come, cara Não, não come não Isso aqui a gente... Isso aqui é o que? Gordura animal, caraca, o jogo maneiro, cara Isso aqui ó, HP aumenta em 5 Comida em 15 E água em 25 Né? Não dá pra gente pegar agora, hein? Precisa de carne na verdade, tá? Aqui tem um baúzinho aqui, deve ser o baú... Cadê? O essencial para sobreviver Beleza, show de bola Eu nem vi essa parada com vocês, né? Eu tinha que ter visto essa parada com vocês aqui ó Vamos por aqui pelo cantinho aqui ó Ih rapaz, nem vi ali que tinha aquele... É porque é... Tá meio transparente aqui ó Vamos abaixar daqui Vamos pegar o sapão ali ó Sapo... Beleza, aí tá vendo? Isso que eu tô falando pra vocês Entendeu? Isso que eu tô falando pra vocês Vamos comer essa carnezinha dele ali Show Pega essa parada aqui ó Pegamos um pano aqui ó Beleza E vamos lá Vamos no miudinho aqui no sapatinho Pega isso aí Isso aqui é bom pra gente se alimentar, né? Beleza O HP tá subindo Opa, tem ali um candango ali ó Tem um javalizinho ali ó Beleza 22 Show Pega aí a comidinha dele Não pegamos... Não tem comida? Então vamos pegar aquele outro ali É o que ó A movimentação é legal, tá? Olha lá Só tipo assim Eu já dei o golpe Eu já dei o golpe Mas não... Entendeu? Tá com atraso Entraso Ó Dei o golpe Tá vendo? Já tirei Depois que ele dá... Não sei se é essa arma aqui O problema tá na arma, né? Pode ser, né? Pode ser que o problema esteja na arma, né? Vamos lá Vamos pegar aquele outro ali ó E olha lá Aquele... Caraca Javalio Corre pra caramba Você já avali aqui, hein? Beleza Pega ele aí ó Show Beleza A gente tira 11 Que essa paradinha aqui ó Tá vendo? Tira 11 Pegou até um chifre de... Vamos comer... Vamos beber uma... Uma água aqui Show Tomo 100% O que que a gente pega aqui, hein? Vou tirar essa madeira daqui, cara Vou pegar essa parada aqui É que dá pra fazer a mochila? Vamos ver se dá pra fazer a mochila aqui Vamos ver Ó Boa Aí melhorou Espaço insuficiente Vamos jogar uma paradinha fora aqui ó Vamos jogar aqui no javali aqui ó Uma paradinha aqui no javali aqui Beleza E a gente já faz nossa mochilinha, né? E aí tem que fazer a mochila E nós temos que fazer uma parada pra bater, né? Porque isso aqui ó Dá pra desbloquear A gente precisa de... Dessa paradinha aqui ó Fogueira a gente já tem na nossa base lá Boa Mochilinha a gente já consegue pegar as paradinhas top Ué Eu fiz a mochila Pera aí Cadê a mochila aqui ó Beleza, tá certo Show Show de bola Agora a gente vai pegar esse remato aqui Resgatar as suas recompensas Vamos resgatar aqui Cadê aqui ó Ó Ah Não precisa resgatar agora não Depois a gente resgata essa parada aí Deixa aqui essa parada ali Ó Vamos pegando esse rematinho aí ó Eu acho que é esse rematinho aqui Que vai dar pra gente poder fazer a nossa Cadê? Vamos pegando aqui Pra gente poder fazer a nossa arma ali Porque pra enfrentar esses bichos aqui Tem que ter arma, mano Que bichinho aqui é carne de pescoço Vamos ver Vamos ver aqui ó Se dá pra gente fazer aqui ó Não precisa mais de duas Ah O sapo aí ó Beleza A gente irá dois só na porrada hein Aí não vale a pena não hein Pega aí Bola Moleque Cara o jogo é topzinho Eu queria trazer só pra vocês sentirem Como é que é a paradinha aqui ó Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar essa Tem que pegar uma paradinha aqui Pra gente poder Pegar esse rematinho aqui Eu vi um barulho diferente ali hein Cadê? Completamos aqui Não completamos Cadê o remato? Não tem rematinho não? Aqui Aqui tem um Pega aí Achou Sapito veio Vamos lá E a gente tá morrendo Vamos embora Vamos ver se a gente deixa ele pra trás aí Se ele não vem atrás da gente Acho que ele não vem atrás da gente não Vamos comer aqui uma paradinha aqui ó Beleza Comemos a frutinha aqui Pegamos a sementinha aqui Eu só quero construir a paradinha aqui Pra gente ver como é que funciona tá Aqui ó Beleza Show Vamos ver aí ó Vamos pegar essa Esse porrete aqui Caraca como é que Ah já sei que tá acontecendo Já sei que tá acontecendo Beleza Vamos lá Vamos ver aí como é que a gente faz Respar Sem arma é complicado né Agora que tem um montão aqui Beleza Pega aí Nabo Ela tá cansada Ela será isso Tá cansada Tem uma paradinha aqui Vamos abrir essa parada aqui né Vamos ver o que tem de bom aqui Aqui a gente vai encerrar nosso vídeo O link vai ficar aí embaixo Pra vocês baixarem Pega aí ó Porrada tá comendo aqui ó Ih será que a gente vai morrer ó Dois Estamos tirando dois Beleza Vamos ver aí ó Acho que a gente não morre não Tá vendo Na porrada acho que fica mais top Tá Na porrada fica mais top Pegamos seis aqui ó Vamos comer aqui Dá pra usar isso aqui ó Vamos usar isso aqui E vamos O que é isso aqui Vazio Tá Mas isso aqui é importante Tá Vamos criar a nossa Nossa arma aqui ó Beleza Vamos aprender ela E vamos montar ela Que agora a gente tá bolado Com a arma na mão Ó Beleza Show Agora tem que equipar o porrete Beleza Beleza Isso aqui não dá pra gente utilizar Não sei se tem Cara tem muita coisa aqui Pra gente ver aqui Olha isso Resgatar ó Resgatar Vamos resgatar isso aqui logo Vamos resgatar aqui ó Uma tocha Beleza Deve ter ido pro nosso inventário Ó Beleza Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa no comentário o que vocês acharam Se alguém aqui Tá jogando esse jogo Tá Porque eu tô pensando Em trazer ele pro canal Tô pensando em trazer ele pro canal Aqui ó Beleza Show Vamos lá Beleza Caraca Tem isso de falhar Tem isso de falhar Ó Caraca Que bicho safado Rapaz Esse javali Vamos pegar o sapo boi aqui ó Beleza Eu acho que nós Matamos todos eles aqui Vamos ver Ó Vamos ver aqui ó Que ele tem pra gente aqui A gente pega aqui De boa E vamos ver o javali aqui O javali tinha que ter uma carninha aqui pra gente né Eu acho que agora ficou no automático Por que ficou no automático? Porque eu já matei todo mundo Vamos abrir esse caixote aqui Eu vou encerrar Agora eu encerro o virgem Nível 4 tá Se vocês quiserem a série desse jogo aqui Deixa no comentário aí Vamos que vamos Tá beleza Vamos equipar aqui Vamos equipar Ah aí troca o porrete né Aí troca o porrete Pega esse ferro aqui Show de bola Valeu Tamo junto aí Um abração Foi Pega esse ferro aqui Pega esse ferro aqui Obrigado.